Música Vamos relaxar, Gamet? Fecha os olhos. Isso. Eu quero que você se permita um relaxamento em que os músculos referentes a esses olhos desliguem cada vez mais. Cada vez mais. Isso. Quando você tiver certeza que esses olhos estão completamente desligados, você vai tentar, mas não consegue. O seu tempo. Isso. Não precisa tentar mais. Apenas permita que esse relaxamento dos olhos se distribua por todo o seu corpo, por todos os seus músculos em direção aos pés. E você se sente cada vez melhor. Cada vez melhor. Isso. Em algum instante, vou pedir para você abrir e fechar os olhos. Quando você abrir e fechar os olhos, você vai entrar no relaxamento duas vezes maior do que esse. Abisões. Fecha os olhos. Duas vezes mais profundo e relaxado, sentindo cada vez melhor. Isso. A cada inspiração, ao expirar, você relaxa ainda mais. E no momento que você vai abrir e fechar os olhos, você vai relaxar duas vezes mais. Abisões. Fecha os olhos. Isso. Duas vezes mais profundo. Duas vezes mais relaxado. E faremos uma terceira vez. No momento que te falar para abrir e fechar os olhos, você vai entrar no nível de relaxamento que você nunca entrou antes. Abisões. Fecha os olhos. Isso. Desliga-se completamente. E no momento que eu tocar os seus ombros, você vai relaxar ainda mais. No momento que eu tocar os seus ombros. Isso. E você percebe que pode ficar nesse relaxamento, sentado, com bastante segurança. Em algum instante, vou tocar o seu pulso direito. Ao tocar o seu pulso direito, você vai ficar ainda mais relaxado. E esse pulso vai estar desligado, como um pano molhado. Você não precisa me ajudar. Ainda mais profundo. Ainda mais profundo. Mais profundo. Isso. E você já relaxou completamente o seu corpo. No entanto, você agora quer relaxar a sua mente. E você vai se permitir limpar a sua mente para poder aprender ainda mais sobre como funciona o seu inconsciente. Em algum momento, vou pedir para você fazer uma contagem de 100 até 1. Uma contagem bem lenta. E a cada número, você vai se desligar ainda mais. No entanto, quando estiver próximo do número 98, ou até mesmo bem antes, esses números vão sumir completamente da sua mente. Vão sumir completamente da sua mente. Pode começar agora. Pode falar um pouco. 100. Isso. 100. E vai sumindo. Eles vão sumindo. Eles vão sumindo. E eles somem completamente. Responda apenas mexendo com a sua cabeça. Esses números já sumiram? Isso. Como é bom poder relaxar. Como é bom poder ficar completamente relaxado. E quando você está na sala, você se lembra do seu colega Lucas. Hoje ele está completamente de preto. E você se lembra que ele teve que ir embora. Ele sumiu. Como ele foi embora, você não é mais capaz de vê-lo. Você sabe que ele não está mais aqui. É impossível vê-lo. E quanto mais você tentar, mais você vai relaxar. e perceberá que ele realmente não está aqui. Em algum instante, vou falar para você acordar. Você vai abrir os olhos. Vai continuar nesse estado bem profundo. E nesse estado bem profundo, você não vai mais ver mais o Lucas, porque ele foi embora. Avisório, se sentiu muito bem. Você pode levantar, se sentindo bem. Isso. Põe em pé. Vou mostrar uma rotina. Você já viu mágica? Quer ver uma mágica legal? Olha só, hein? Em algum momento, esse celular vai começar a levitar. Bem devagar. Você vai começar a levitar na sua direção. Já viu isso antes? O que você está achando disso? Mais lentamente. E agora eu vou mandar ele voar na frente dos seus olhos. Bem lentamente. Não vai cair. Quer pegar o celular? Pode pegar o celular. Vê se você consegue fazer ele voar na sua mão. Vê se você consegue fazer ele voar na sua mão. Vê se você consegue fazer ele voar na sua mão. Não? Concentra comigo. Você consertar comigo que vai começar a voar. Concentra? Coloca a mão. Consenta a mão. Isso. Imagine voando. Isso. Estou sentindo que vai começar a levitar agora. Isso mantém. Me ajuda aqui. Já viu isso aí acontecendo? Cara, mantém focado. Você vai cair. Cara, o celular é minha mulher, velho. Não pode cair não. Não ri não. Agora, puxa ele com a sua mente para a sua mão. Isso. Já tinha tido experiência assim antes? Legal, né? Pode sentar. Pode relaxar. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. Você tinha visto isso, né? Coisas voando. O que você achou? É muito louco, né? Fecha os olhos. Isso. E você vai relaxando cada vez mais. E a partir de agora, Quando você ouvir A palavra hipnose Você vai ter um desejo irresistível De se levantar da sua cadeira Apontar para mim E vai gritar Esse cara é um charlatão Você está tão profundo Que esse desejo Vai se tornar irresistível Então, a partir de agora Quando você sentar Na sua cadeira Vou estar falando de outras coisas Mas a palavra hipnose Vai te dar um desejo irresistível Uma vontade De apontar para mim De uma forma indignada E você vai gritar Esse cara é um charlatão Vai ser um desejo obsessivo E você só vai se tranquilizar Depois que liberar essa informação Isso E aos poucos ainda voltando Mas é a sugestão Você vai esquecer dela Vai continuar no seu inconsciente Dez Vamos voltando Nove Oito Sentindo muito bem Sete Isso Seis Cinco Isso Já pode se movimentar Quatro Voltando Sintonizando com o ambiente Três Sentindo cada vez melhor Dois Um Bem desperto Muito bem Gostou da experiência? Bom respeito Muito legal Pode sentar lá Pode sentar lá Sentindo muito bem Sentindo cada vez melhor O que você acha da experiência? Você achou legal? Você relaxou? Você relaxou? Está bem relaxado Hã? Você acha que foi para o fim? Agora, quando a gente vai falar, por exemplo, sobre hipnose Eu acho que é um charlatão Você é um charlatão Você acha que é um charlatão? É, não sei Ele é um charlatão É o cara Cara, fala assim comigo, eu estou dando aula Você é charlatão Você gosta de hipnose? Você é charlatão Tudo bem? Talvez eu seja o mesmo Talvez eu seja o mesmo É, isso Continua olhando para mim O charlatão Quanto mais você olha Mais você relaxa Eu estou tocando essa mão No momento Em que eu afundar essa mão esquerda Você vai fechar os olhos E vai continuar bem equilibrado E vai relaxar continuamente Isso Bem equilibrado Sentindo cada vez melhor Cada vez melhor Isso Quando eu bater uma palma Você vai continuar com os olhos bem fechados Vai ficar em transe Mas a sugestão Quando eu bater a palma Vai ser removida Isso Ela foi removida No entanto A partir de agora Toda vez que eu falar a palavra BH Por algum motivo Você vai ficar com muita raiva de mim Você não vai bater em mim Mas você vai querer me ofender O máximo possível Você vai apontar o dedo Um desejo irresistível A palavra BH Vai disparar em você Um desejo irresistível De me xingar Você vai levantar Apontar o dedo na minha cara E xingar muito Onde você está no meu dedo? Você vai se esquecer da sugestão Mas vai continuar no seu inconsciente Você vai sentar Você vai se sentir muito bem Mas a palavra BH Por algum motivo Você desconhece Não precisa conhecer Eu sou inconsciente Vai fazer você ficar com muita raiva de mim Você vai levantar Vai começar a me xingar muito Sem me agredir Absorço Muito bem Pode sentar Bem relaxado Isso Sentindo muito bem Eu acho legal Essas experiências Essas experiências Eu acho bem interessante Porque tem certas rotinas Por exemplo Que na minha cidade Não tinham pessoas que faziam Mas agora em BH Vai tendo pessoas que começam a fazer Você é louco? Não Eu estou falando de BH Você é louco? Não cara Eu estou falando de BH Você conhece? Não é para falar isso Por que você está louco? Cara Na verdade Você está me tirando? Não cara Você é um babaca Eu sou Mas eu vale em BH Você é um babaca Eu não vou me tirando Na verdade não Na verdade Na verdade não É Você conhece BH? Você está me tirando Eu vou te bater Não vai não Porque quando eu bater uma palma A sugestão vai ser removida A palavra BH Não significa mais nada Quando eu bater uma palma A palavra Não significa mais nada A palavra BH E você vai cair na risada Lindo do que aconteceu Palmas para ele Muito bom Não cara Não desculpa não Não desculpa não Eu que quero desculpa Pode ser tão obrigado Perceba que a profissão de hipnotista Às vezes Pode ser um pouco perigosa Se você fizer essa rotina E o cara for fortão Igual o Marcelo Insista bastante Na opção de ele não te bater Porque eu cheguei a ficar com medo Em alguns instantes E as pessoas falam que Eu nunca tenho medo Esse é o vídeo que eu mais tive medo De todos Agora se você gostou do meu medo Não se esqueça De curtir o vídeo De clicar em gostei De inscrever-se no canal E compartilhar com seus amigos Até a próxima Obrigado por assistir a mais esse vídeo Quer aprender mais sobre hipnose Inscreva-se no nosso canal Ou então Clique aqui E assista ao vídeo Até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON